A Polícia Civil do Piauí deflagrou a operação Parasitas para desarticular um grupo de indivíduos e entidades envolvidas em um esquema de fraude corporativa contra empresas do setor de varejo. O inquérito revelou a emissão de notas fiscais superfaturadas e desvio de peças de veículos do setor de oficina com prejuízo estimado em mais de 3 milhões de reais. Picaretagem alta! As investigações apontam para a existência de uma associação entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos. Ao vivo, vamos falar com o repórter Chico Filho, que tem mais informações. Mais uma picaretagem da grande aí. E a polícia, investigando, descobriu. Essa polícia do Piauí é pancada, Chico Filho! Boa tarde! Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a você que está em casa, nesse momento agora, assistindo o Balanço Geral, meio-dia, nesta quarta-feira. Isso mesmo, Beto. Operação Parasitas, que foi executada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, dando cumprimento a ordens judiciais, não só aqui na capital Teresina, mas também em cidades no interior do Piauí, aqui na vizinha cidade de Timon, no Maranhão, e também em um município do Estado do Rio Grande do Norte. Os criminosos, Beto e amigo telespectador, chegaram a gerar um prejuízo por mais de 3 milhões e 600 mil reais. Trazendo mais detalhes sobre a Operação Parasitas e o trabalho de investigação da polícia, a gente passa a conversar agora ao vivo com o delegado Ian Breiner, que é o diretor de inteligência da Polícia Civil do Piauí. Delegado, como que começou esse trabalho de investigação para dar o resultado positivo de hoje? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Beto. Boa tarde a todos aqueles que assistem a TV Antena 10. A gente, na verdade, a Polícia Civil foi procurada pelo setor de compliance. Após uma auditoria interna de um grupo econômico aqui do nosso Estado, ele verificou que havia uma inconsistência no estoque e no valor pago pelo setor de oficina desse grupo econômico. Então, a gente aprofundou as investigações e a gente delimitou muito bem algumas condutas, com provas técnicas, a investigação que perdura há oito meses, são fraudes que se iniciaram pelo menos desde 2021, e a gente viu que tinha um envolvimento de ex-funcionários desse grupo econômico e também de empresários do ramo de serviços automotivos, automotivo e da venda de peças automotivas. De forma que eles vendiam peças ou prestavam serviços superfaturados para a vítima ou também emitiam notas frias cujos serviços ou peças sequer existiam. Então, tudo isso era pago pela vítima e eles rateavam aquele valor do sobrepreço, ou então esse valor pago por um serviço ou objeto que não existia de fato. Além disso, a gente ainda constatou que os ex-funcionários, eles se locupletavam indevidamente de peças que, de fato, existiam no estoque dessa pessoa jurídica e as revendiam no mercado paralelo. Cara, delegado, além das pessoas que foram presas, por gentileza, o senhor nos diga a quantidade, o número de pessoas presas, e o que é que a polícia também, juntamente com a justiça, fez no sequestro ou bloqueio de bens dessas pessoas? Perfeito. Ao todo foram expedidos 23 mandados de prisão temporária, desses 23, 22 foram cumpridos, daí você denota o grau de complexidade e a qualidade da investigação que foi feita, ou seja, quase 100% dos mandados foram cumpridos. Foram cumpridos mais de 30 mandados de busca e apreensão domiciliar nos endereços residenciais dessas pessoas físicas, bem como nas pessoas jurídicas respectivas. Também foram interditados esses estabelecimentos comerciais que faziam parte dessa organização criminosa, de modo que alguns desses estabelecimentos comerciais, eles efetivamente existiam. Lógico que a estrutura, a aparência dessas lojas era totalmente compatível com o volume de emissão de notas fiscais. Mas o que chamou mais atenção na investigação é que existiam pessoas jurídicas que foram criadas com o fim exclusivo de integrar essa organização criminosa. Ou seja, eram criadas por laranjas e tinham como clientes únicos, digamos assim, esse grupo econômico lasado. Muito obrigado ao delegado Ian Brainer, que é o diretor de inteligência da Polícia Civil do Piauí. Olha, Beto e amigo telespectador, mais informações sobre a Operação Parasitas, você pode acompanhar acessando o portal de notícias, a 10mais.com, e é claro, também acompanhando a programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com você, Beto Rego. Valeu, Chico Filho, obrigado a você, parabéns aí o trabalho da polícia. Bora, meu filho, é picaretagem grande, mas os homens estão trabalhando aí pra cair pra cima e tirar de circulação criminosos, fazendo fraude aí, apai, um negócio pesado, esquema milionário, muita grana, viu? É isso aí, é desse jeito que a polícia do Piauí tá se mostrando, trabalhando, pra poder manter a paz, a lei e a ordem. Obrigado a você, Chico Filho.